Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Danilo Fé e a gente se encontra para mais uma aula de história. Me autoapresentando, eu sou um homem negro, tenho um pouco de barba, um pouco de bigode, uso aparelho e o meu cabelo é preto. Eu estou vestindo uma camisa azul com listas brancas e estou em um ambiente em que, atrás de mim, há uma série de logotipos institucionais, tanto da Prefeitura de Feira quanto da Secretaria da Educação, com destaque para a frase Caminhos da Educação. E a gente vai trilhar novamente Caminhos da Educação que vão levar a gente até um período não muito bacana da história humana, que é a Primeira Guerra Mundial. Esse é o tema de nossa conversa hoje. A Primeira Grande Guerra. Vai variar, não sei como está no seu livro didático, mas as duas formas de se referir a esse evento estão corretas, tanto como Primeira Grande Guerra como quanto Primeira Guerra Mundial. porque, como a gente vai conversar hoje, ela foi uma guerra sem proporção em relação ao que tinha havido antes. Inclusive, ela se destaca muito por isso, por ter sido uma guerra que inaugurou um novo tipo de guerrear. Bem, eu sou professor de História, como vocês já sabem bem, e eu ensino na Escola Municipal Jonas da Tela de Carvalho. O meu e-mail está na tela, danilo.silva.seduq.feiradesantana.ba.gov.br. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, sintam-se à vontade a conversar comigo por lá. Certo, gente? Então, bora falar da Primeira Guerra Mundial. Aí no slide, vocês percebem que eu coloquei essa imagenzinha do arame. ela tem um sentido e no decorrer da aula vocês vão entender porque eu relacionei a Primeira Guerra Mundial com essa figura do arame, que foi um elemento tão presente nesse conflito como foram as balas e os canhões. Mas isso com o decorrer da aula vocês vão entendendo. Bem, só que, antes de tocar no assunto da Primeira Guerra Mundial, há algumas coisas que eu preciso lembrar para vocês. Elementos que a gente andou conversando ao longo de nossa jornada, ou vocês conversaram em outras oportunidades com os professores, mas que é importante que vocês estejam com a memória fresca em relação a eles. Um é o iluminismo, que é um conteúdo que vocês devem ter estudado lá para trás. O iluminismo, ele foi um movimento filosófico, mas também político, que aconteceu na Europa, que ele defendia que a razão deveria ser usada pelas pessoas como a forma de guiar suas ações. Que os seres humanos não deveriam ser levados pela superstição, pelo fanatismo religioso ou por paixões, mas que as escolhas humanas deveriam ser pontuadas a partir da razão. E essa razão, para os iluministas, se fosse adotada, seria uma luz que iluminaria a humanidade a tempos melhores. Bem, e nesse processo, o iluminismo, ele acaba inspirando a Revolução Francesa e ele, e muito, passa, no pós-Revolução Francesa, a influenciar o pensamento humano. As políticas, os países, todos eles, de alguma forma, ao longo da Europa, pelo menos, tinham muitas características dessa crença iluminista de que a razão guiaria o mundo a um lugar melhor. E quando dá a virada do século XIX para o século XX, havia nos europeus essa crença de que eles viviam um momento bom da história, de que eles estavam presenciando tempos extraordinários, tempos fantásticos. Isso tudo culminava também com o processo da Segunda Revolução Industrial, que é uma série de invenções que traz a modernidade para a vida, traz novas tecnologias, traz a luz elétrica, traz o automóvel, uma série de novidades que vão facilitar a vida do europeu naquela época. E as pessoas estão realmente crentes de que, reparem o que eu vou dizer, as luzes haviam se acendido na Europa, de que eles estavam vivendo tempos luminosos, tempos felizes, de que a razão tinha levado o homem a um ponto extraordinário da história, a um ponto luminoso. Guardem essa palavra. E o outro elemento que acontecia era o imperialismo. Vocês devem estar lembrados que eu falei para vocês que as nações europeias tinham repartido entre si tanto o continente europeu quanto o continente africano quanto algumas regiões da Ásia. E o que não estava repartido estava sobre grande influência, de que o continente europeu se via como senhor, pelo menos nesse contexto que a gente está trabalhando, fim do século XIX início do século XX, como senhor de outros dois continentes, porque havia a crença de que era necessário você expandir seus domínios territoriais e expandir seus domínios políticos também, porque, fazendo isso, você possuía uma economia mais forte. Essa crença de conquistar era muito presente no pensamento político europeu. Bem, e aqui a gente começa a montar o tabuleiro para o que a gente vai chegar. Se todas as nações da Europa têm a convicção de que é preciso expandir o território, talvez fosse chegar o momento em que o interesse dessas nações ia entrar em conflito, fosse chegar o momento em que uma nação ia colocar o olho gordo no território que pertencia a outra nação. Isso poderia ser, em si, uma semente de um conflito. Então, o que é que eu quero que vocês tenham em mente até esse momento da aula? Iluminismo, lá, mais recuado no tempo, século XVIII, vem com essa crença de que a razão levaria o homem a um bom momento da história. A Revolução Industrial se mostra, talvez, a Segunda Revolução Industrial, a realização desse momento. Um momento histórico em que a razão leva o homem a acessar novas tecnologias que levam-no a conhecer uma série de confortos que nunca tinham sido vistos. E o imperialismo, eu estou mostrando para vocês, era essa ambição que os países europeus tinham, esse entendimento de que era necessário expandir o território e exercer influência sobre outras partes do mundo. e eu estou ponderando aqui que talvez esse interesse de expansão, ele, em algum momento, fosse colocar nações europeias em conflito, porque, se todo mundo quer se expandir e o mundo é limitado, em algum momento o processo de expansão de um ia cruzar com o processo de expansão de outro, daí, isso poderia ensejar algum conflito. Ok? Então, isso é o que vocês precisam relembrar para seguir adiante. E vamos seguir adiante, vamos em frente. O que é que a gente vai falar hoje? A gente vai falar, como eu estou colocando, da Primeira Guerra Mundial. E, nesse processo, a gente vai começar tentando identificar as causas do conflito, todo cenário, todo tabuleiro que foi sendo montado ao longo do início do século XIX e até antes, que acaba por levar a Europa a uma situação de conflito generalizado. Um conflito tão generalizado que passa a se referir a ele como a Primeira Guerra Mundial. depois, a gente vai conversar sobre a eclosão do conflito, quais são os eventos que levam esse conflito a acontecer e aí a gente vai falar das fases da guerra, dando destaque à Guerra de Trincheiras, que é o método de guerra que é mais lembrado quando se fala de Segunda Guerra Mundial, de Primeira Guerra Mundial. Mas vamos falar também das outras fases. Depois eu vou comentar o fim da guerra e falar dos tratados de paz e fazer no final um comentário sobre como o mundo se configura depois que a Primeira Guerra Mundial acaba. Ok? Então, vamos em frente. Vamos começar. eu tenho umas questões aqui para vocês, que também são pontos que são importantes que têm relação com isso. Pode parecer até meio aleatório alguma dessas perguntas, mas você enxerga alguma beleza se lutar uma guerra? Você acha que entre os seus sonhos de vida, se formar, ganhar dinheiro, ser feliz, ter uma boa família, você consegue imaginar que colocar entre os seus sonhos de vida lutar numa guerra, faz sentido isso para você hoje em 2021? Faz sentido para você que enxergar sua vida no sentido de que a grande realização que você teria nela seria lutar uma guerra em dar a vida e tirar a vida pela sua pátria? você acha que esse poderia ser um objetivo nobre para a sua vida? Hoje em dia essas perguntas parecem não fazer muito sentido, mas a gente está estudando um contexto histórico em que essas perguntas faziam muito sentido. E para você, como se deve tratar um adversário derrotado? É aquela expressão, pode imaginar que você derrotou sei lá, no seu baba, você derrotou um adversário. Você acha que é uma boa ideia fazer a rilia do adversário, tirar a onda? Como tratar alguém que você derrotou em algo? Isso a gente vai falar daqui para frente, lá no final da aula, ressaltando um princípio que eu acho que é muito caro quando a gente estuda a Primeira Guerra Mundial. É preciso saber vencer e saber perder. Mas saber vencer às vezes é mais importante. Vocês vão entender isso até o final. Ok? Então, vamos em frente. Vamos começar montando o tabuleiro. O tabuleiro que vai levar para a guerra. Isso me lembra muito aquelas séries, né? Sabe aquelas séries que tem várias temporadas, tem vários personagens? Aí quando a série vai acabar, vai chegar no clima que começam as coisas sendo direcionadas, no sentido a tudo vai culminando para um lugar só. eu acho que a Primeira Guerra Mundial ela tem muito isso. É um processo histórico que você vai vendo as coisas tudo culminando, tudo apontando, tudo se unindo para que essa panela de pressão que era a Europa no início do século XX explodisse. Bem, o primeiro elemento desse tabuleiro eram os nacionalismos. Bem, o que é nacionalismo? nacionalismo. Nacionalismo é quando você tem uma paixão muito forte pelo seu país. E o que eu estou colocando aqui é algo mais do que você vestir o amarelo e gritar Brasil, Brasil durante a Olimpíada ou o jogo da Copa do Mundo. Ou você torcer por um atleta na Olimpíada só por ele ser brasileiro. o nacionalismo que tocava os europeus no início do século XX era um pouco mais acirrado do que isso, porque havia no continente europeu uma série de etnias, uma série de grupos humanos que não possuíam países próprios e eram dominados por outros. E esses grupos buscavam se unir, buscavam formar uma nação. havia também casos de grupos que não conseguiam se unificar à nação que era mais próxima de seu grupo e viviam dominadas por outros. E essas pessoas estavam dispostas a fazer de tudo para conseguir esse tipo de autonomia para a nação. Era o que algumas pessoas chamam de um nacionalismo exclusivo. as pessoas estavam dispostas a tudo para defender essa noção de pátria que eles tinham. Um nacionalismo exclusivo, muito intenso e muito perigoso a gente tinha na Europa desse período. E partindo do princípio, e também alimentado por esse senso de acreditar que sua nação era melhor que as outras, de que a sua nação era superior às outras. Um elemento muito forte disso é que havia um sentimento principalmente entre a juventude daquela época de que morrer pela pátria era uma forma nobre de se morrer e de que lutar uma guerra era um elemento quase que necessário à constituição de um homem. Você só era um homem de verdade se você lutasse numa guerra. Esse sentimento era muito forte de que a glória maior para um homem seria ir para uma guerra e voltar vitorioso, de que a guerra realizaria os sonhos. Por isso aquela questão que eu coloquei no início da aula. Hoje, para nós, pode ser que isso não faça nenhum sentido, mas naquela época para muita gente fazia muito sentido. Outro elemento e aqui a coisa bem interessante eu gosto muito de falar sobre isso é a chamada política de alianças. O que é que é isso? Bora imaginar que tem quatro pessoas convivendo. Uma pessoa chama a outra e diz é o seguinte se eu arranjar a briga com o Zezinho ali você me protege e se você arranjar a briga com qualquer pessoa eu também tomo suas dores. Formando uma pequena galera. Aí outro chega e faz a mesma coisa. Aí de repente uma treta que envolver duas pessoas acaba envolvendo quatro. Está entendendo? E aí já fica uma briga mais séria. Agora vamos imaginar que as outras pessoas também foram fazendo isso. Aí de repente uma briga que podia ser de dois acaba se tornando uma baita briga de galera daquelas que chega a dar medo. Sabe? Briga generalizada. na Europa estava vigorando uma diplomacia uma relação a relação entre os países tinha um rumo parecido com isso. As nações iam formando alianças entre si e essas alianças acabavam envolvendo outras nações se tornando cada vez mais complexas de modo que o menor conflito entre dois países podia por conta das alianças que cada nação tinha culminar num conflito generalizado. Isso era um problema muito sério. Um problema sério que a gente vai conversar sobre isso lá na frente o mundo de hoje em alguma medida ainda tem esse tipo de aliança militar que no qual mexeu com um mexeu com todos. Esse era o espírito da época. Mexeu com um mexeu com todos. Se tu mexeu com um paisar você mexeu com toda a galera que está aliada ao paisar. Só que quando o paisar e sua galera te atacar você tem outra galera toda que está do seu lado. Isso não tem como dar certo, né gente? Isso não tinha como dar certo. Mas era o que acontecia na Europa nesse período. Você tinha toda uma generalização de alianças que acabava deixando claro que um pequeno conflito poderia levar a um conflito imenso. Bem, e quais eram as principais alianças? Você tinha de um lado a tríplice aliança e a tríplice entente. A tríplice aliança era formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. A tríplice entente era formada pelo Reino Unido, pela França e pela Rússia. E o que criava uma situação, por exemplo, que se a Grã-Bretanha tivesse algum problema com o Império Austro-Húngaro, por exemplo, todas as outras duas nações da Tríplice Aliança iam ter que assumir a briga da Alemanha como sua e todas as nações da entente iam ter que assumir a questão da Grã-Bretanha como sua. Isso comprometia muitos países, porque estão aí as principais nações da Europa e um conflito entre essas nações inevitavelmente iria levar a um conflito generalizado que envolveria toda a Europa. Era um barril de pólvora, era um barril de pólvora que estava prestes a se acender. E aí havia também esse elemento que eu já toquei aqui quando falei com vocês, do imperialismo que era muito presente. Quando as nações europeias repartem entre si a África e a Ásia e até dentro da Europa também, havia uma série de regiões que eram questionadas, que uma nação reivindicava autoridade, mas que outra também reivindicava. E essa série de pendências somada ao nacionalismo e à questão das alianças, deixava claro que a Europa estava se aproximando de um conflito, de um conflito que muitos julgavam até necessário. Por quê? Porque em algum momento as nações precisavam resolver esse impasse, principalmente os impasses territoriais. Quem vai descer influência sobre a região tal? Quem vai descer influência sobre a região tal? A nação tal está dominando a população tal, na qual tem interesse. E isso deixava a situação extremamente delicada e deixava claro que a guerra era inevitável. Isso tudo naquele contexto, como estou colocando, em que havia, entre a juventude europeia, a crença de que a guerra não seria, a guerra não era vista nessa época como o estágio mais baixo que a humanidade pode chegar. Eles não tinham esse elemento de uma cultura da paz que a gente tem, de entender que a paz é melhor do que a guerra. Eles tinham certeza de que a guerra era necessária e até melhor do que a paz. Eles vinham a guerra como uma grande celebração. Eles desejavam a guerra, eles buscavam a guerra, porque eles vinham que a guerra seria um elemento de resolver esses conflitos imperialistas, de resolver todo esse caos no qual a Europa vinha se afundando. Então, minha gente, a gente vai ficando por aqui. Hoje, eu apresentei para vocês a preparação do... Eu me dediquei hoje a pensar com vocês a preparação do tabuleiro. Como a Europa foi se colocando, se preparando para uma guerra. E a gente viu que o imperialismo que colocava as potências europeias em disputas permanentes de territórios, uma nação, cada nação buscando expandir sua influência e tornar-se o império mais forte, o que preparava uma nação a entrar em conflito com a outra. A gente viu o elemento da política de alianças que foi sendo feito, que necessariamente colocava, tornava qualquer conflito que existisse no continente com o potencial para ser um conflito universal, total no continente, porque as principais nações, elas se viam presas através de alianças, do tipo, mexeu com, mexeu com todos, de modo que qualquer conflito localizado tinha potencial de escalar para um conflito continental. E vimos também a presença do pensamento nacionalista, que empurrava as pessoas a um fervor nacional muito forte e a entender que a realização humana passava também pela guerra, de que morrer pela pátria era uma forma digna de se morrer e de que a guerra era um elemento essencial na formação do caráter de um homem. Hoje, meu pai sempre dizia para mim, quando você estiver trabalhando, você vai entender, porque hoje, talvez, o trabalho, a gente entenda como elemento necessário à formação. Quando você tiver o seu próprio dinheiro, você vai me entender. na Europa dessa época, talvez a guerra fosse vista como esse elemento, esse elemento que fizesse as pessoas amadurecessem e chegarem à maturidade. Está certo? Então, minha gente, eu vou me despedindo por aqui, deixo com vocês o meu muito obrigado. Meu e-mail está aí na tela, danilo.silva arroba seduc.feiradesantana.ba.gov.br Qualquer dúvida, vocês podem sentir à vontade para escrever para mim, perguntar, conversar, porque esse tema é bem bacana, é bem interessante. E estou à disposição, podem falar. Deixo com vocês o meu muito obrigado, peço que continuem se cuidando, continuem zelando pela segurança de vocês nesse contexto da pandemia e vamos em frente. Semana que vem a gente volta para continuar falando sobre a Primeira Guerra Mundial. Hoje eu preparei o cenário. Próxima aula eu vou falar sobre realmente como ocorreu esse conflito. Está certo? Um abraço e tchau. 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 Tchau.